Não, essa marcha é de uma importância enorme. O MST, o ACPT e a Frente Brasil Popular aqui da Paraíba iniciaram a marcha no último dia 16 em Campina Grande, passando por Lagoa Seca, Lagoa de Roça, Esperança, Areia, aliás, Remijo, Areia, Alagoa Grande, Guarabiras, Maris, Sapé, Sobrado, Santa Rita, Bahia e hoje chega João Pessoa. Uma marcha que percorreram 120 quilômetros durante 11 dias e aqui estão para protestar principalmente contra o golpe, em defesa da democracia, em defesa da nossa Constituição, em defesa da presidente Dilma e dizendo que esperam a reforma agrária onde, de fato, venha beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras que estão em busca de um pedaço de terra e aqueles que estão aceitados. Então, é uma marcha de protesto, mas também uma marcha onde há confiança de que os trabalhadores estão unidos. Eu, pessoalmente, que estive presente em alguns momentos e hoje caminhei de Bahia até aqui, o que mais me chamou a atenção é que essa quinta marcha, 80% é formada por jovens de 25 anos a 18 anos e que têm consciência de que esse país precisa mudar, mas também uma mudança onde, de fato, venha beneficiar os trabalhadores e trabalhadoras, principalmente aqueles que lutam por terra.